Como funciona o pastejo rotacionado? Hoje aqui nesse conteúdo nós vamos ver em detalhes a verdade do pastejo rotacionado, a verdade de quem está iniciando, que muitos de vocês me acompanham, estão me pedindo, Jardel, explica melhor aí sobre o pastejo rotacionado, é o que nós vamos ver aqui hoje, vamos falar sobre a área de descanso, as suas funções, necessidades, curral, as áreas do piquete, área de choque, sobre os animais, então hoje eu vou passar para vocês todos os detalhes, então me acompanha aí até o final do vídeo, porque tem muita novidade que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo, fique ligado. Se liga no que eu vou dizer para vocês, sobre o pastejo rotacionado, não dá para acreditar em milagres, dá para acreditar numa força de trabalho e trabalho com visão e técnica, agora o pessoal não fica caindo nesse conto de fadas, Ah, 50 animais em 4 hectares, 40 animais em 3 hectares, é impossível isso? Não é! Agora, para alcançar isso, meu amigo, você tem que ser o cara mais das galáxias, exatamente. Vou mostrar para vocês com detalhes a realidade do que é, porque às vezes você mora no norte, outro mora no sul, outro mora no sudeste, cada um tem sua realidade. Não dá para pegar de quem mora no sudeste um projeto desse e querer incorporar lá na seca, não vai dar certo, meu amigo. É isso que eu quero explicar para vocês. Então já vai se inscrevendo, deixando o seu like aí, ativa o sino de notificações, porque você sempre vai receber esses conteúdos. Tem mais, hein? Eu vou sortear um brinde aí, vou contar para vocês logo mais, então me acompanha aí. Meu amigo, se você chegou nesse vídeo, você é o cara mais sortudo do mundo, por quê? Você chegou no laboratório de pecuária para iniciantes, é exatamente isso que você está ouvindo. Esse projeto aqui, ele leva conhecimento para o Brasil afora aí, por meio desses animais, dessa área que nós vamos conhecer aqui em detalhes. Agora, o pastejo rotacionado, realmente como que ele funciona? É muito simples, pessoal. Você pegar uma área de pastagem, por exemplo, vamos sempre utilizar o meu exemplo aqui, que vai ficar melhor para você conhecer isso. Você vai pegar a sua área de pasto. Jardel, qual é a sua área de pasto aí? Eu estou numa área de sítio, uma área pequena, 4 hectares, dividido aí em piquetes de 2 mil metros quadrados. Você vai pegar essa área maior e dividir em áreas menores. Aqui tem 2 mil metros quadrados, aproximadamente 28 de largura por 74 de comprimento. Você pode fazer assim, mas cada realidade tem suas medidas. Daí, meus amigos, nessa divisão de piquetes, vamos conhecer aqui o corredor. Então, aqui está o corredor, temos porteira de piquete para a entrada desse lado e porteira para a entrada desse lado. Olha isso aqui, uma área de pasto. Aí o gado entra na frente, né? Eles não conseguem ver a área de pasto. Uma área de pasto aqui de qualidade, boa formação. Então, está no período aí, outono-inverno, ele não tem uma brotação vigorosa por causa desse período. E é aí que é o gargalo de ter muitos animais em determinada época do ano. Só que aqui, nós não temos a mesma qualidade no pasto. Vamos lá. Enquanto isso, as vacas também vão entendendo aqui. Não tem a mesma qualidade, perceberam bem? O capim é o fator limitante do seu projeto. Se falta capim, se tem pouco capim, são menos animais. Se tem mais capim, mais animais. Outro detalhe. Vaca adulta come certa quantidade, 16, 18 quilos. Bezerros, desmamando, comem bem menos. Ou seja, onde você tem uma vaca adulta, você pode ter aí pelo menos dois bezerros. Então, se você tem 10 na área, eu poderia estar com 20 bezerros desse aqui, certo? Certíssimo. Esse é o pensamento. Áreas menores, trabalhar com categorias mais leve. Eu falo para vocês que esses dois hectares aqui, meus amigos, fiz todo o processo, trabalho de solo, aradora, niveladora, adubo, calcário, análise de solo. A melhor semente, porém, a semente para o local errado. Coloquei aqui braquiária mavuno e coloquei o capim zuri. São capim que não toleram enchentes. E eu tive um belo azar e uma boa notícia, porque agora eu sei o que eu vou fazer. Mas eu tomei uma porrada aqui, pessoal, de quase 10 pau para formar essa área que não formou. Encheu d'água, matou o capim e não tem capim. E dinheiro foi por ralo. Então, por isso que eu falo, não acredite em conto de fadas. Essa área alagou, o capim que eu plantei é excelente, mas não aguenta água. Existe capim para água, existe capim para as áreas secas. Então, tem que escolher bem a semente na hora de formar um pasto. Saber se enche d'água, se não enche, qual o tipo do solo. Vai plantar capim de alta produção? Precisa fazer adubação. Por exemplo, o capim zuri precisa de adubo. Mombassa precisa de adubo. Exigência alta. Braqueária decúbens e a braquearinha é a exigência bem mais baixa. Ou seja, não vai adubar. Então, não plante um capim de alta produção. Plante um capim aí com exigência média ou baixa a esses nutrientes. Você não precisa adubar. Então, o piquete ele roda aqui. Praticamente dois dias em cada piquete desse. Daí você vai circulando com os animais de piquete em piquete. Primeiro piquete, dois dias. Segundo piquete, dois dias. Terceiro piquete, dois dias. Quando chegar no último, o primeiro piquete já tem que estar no período de entrada dos animais. Altura de entrada do capim e altura de saída. Mas se você estiver no período da seca outono-inverno, onde a planta não cresce, isso não vai acontecer, meu amigo. Você vai colocar os animais fora do período de manejo, você vai estragar o pasto. É isso aí. Não dá pra acreditar em conto de fadas. Qual é o período de produção de capim, pessoal? Percebe bem que a gente está conversando sobre capim porque ele é um fator limitante. Período de seis, sete meses no ano, primavera, verão, onde chove, onde tem temperatura. Então se você tem cinquenta animais nessa área, outono-inverno você vai ter que reduzir, porque senão vai faltar pastagem. Jardel, eu não posso tirar os animais de dentro da minha área. Simples. Faz uma capineira de capiaçu, faz uma capineira de milho, faz alimento reserva pra você dar nesse período. Tem mais dois piquetes ainda, mais áreas que a gente tem um melhoramento da pastagem e áreas que faltam fazer o pastejo ainda aqui e outros faltam recuperar o capim. Por quê? Não tiver capim, você não tem sucesso no seu projeto de pastejo rotacionado. Então, pra você ter bastante animal dentro de uma área, é necessário o quê? Capim de alta produção. Qual Jardel capim que é de alta produção? O Mombás e todos os irmãos dele. Aqui a gente tem o Zuri. Aí existe o Paredão, Tanzânia, o BRS. Ah, tem muitos capins desse gênero, pessoal. Me falha a memória aqui um pouco agora. Todos eles precisam de adubação. Todos eles precisam de manejo. Então, pra você chegar no número alto no pastejo rotacionado, você tem que ter uma pastagem nesse tipo aqui, ó, que vocês estão vendo agora. Alta produção de forragem. Aí você coloca os animais dentro dessa área. Categoria leve. Vamos lá. Categoria leve. Categoria pesada. Pai e filho. Onde você tem um daquele lá, você coloca dois, três desse aqui. Exigência da alimentação diária menor dos animais pequenos. Então, você coloca mais. Mas, você tem que ter tudo conforme. E pra divisão do piquete, Jardel, o que você fez? Cerca elétrica. Olha aí. Por que que você fez com cerca elétrica? Porque senão, pessoal, ia ficar muito caro dividir essas áreas de piquete se eu usasse mourão e quatro, cinco fios. Vamos lá, nesse exemplo. Daqui, lá na mata, tem 74 metros. E deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha as varetas aí, ó, amarelinha. Daqui, nesse 74 metros, tem três varetas e dois fios de choque. Tudo no isolador. Logo, quando você traz animais espantados na área, que não conhece o choque, costuma pular. Às vezes, costuma quebrar um fio ou outro. Mas, começa a tomar um choque, dois choques, três choques. Daqui a pouco, pode até desligar o choque. E eles nem chegam perto aí dos fios. Tá vendo, ó? Fio fibra de vidro. Esse material que a gente utiliza aqui há mais de dois anos é o material Zebu. Então, ele atendeu bem as nossas necessidades. E eu economizei bastante na divisão dessa pastagem. Mas o choque vai te ajudar a economizar. Tá vendo? Essa aqui é uma porteira do piquete, ó. É uma mola. Muito simples. Isso aqui tá tudo energizado, pessoal. E eu tenho vários vídeos aqui da Cerca Elétrica. Se você quiser ver mais, consulte os nossos vídeos aí. E daí, Jardel? Qual animal que eu vou trabalhar nesse projeto? Bom, o animal que você tiver condição. Mas eu posso te sugerir. Se você já tem o seu projeto de pastejo rotacionado, com o melhor capim, tudo dividido, entende de manejo, né? Altura de entrada do pasto, altura de saída, o manejo da pastagem. Se você já tem tudo isso, trabalhe com a melhor raça. Genética. Porque a genética te leva mais rápido você alcançar seus resultados. Não tem condições? Pega o animal mestiço aí, meu amigo. Também, que vai ser um bom negócio. O importante, sempre além do pastejo rotacionado, é você entender aonde você quer chegar com o seu projeto, entender do mercado, né? Sobre o boi, sobre o gado, né? Existe um mercado forte, agora tem que saber se tá em alta ou em baixa. Então, você tem que saber um conjunto, pessoal. Não acredite em conto de fadas sobre o pastejo rotacionado. Às vezes você vê algo muito bonito aqui no YouTube e vai tentar implantar e você não consegue os mesmos resultados. Então, fique ligado nisso aí. Aqui você viu a realidade, né? Então, a área de descanso que a gente tá chegando ali, vou mostrar pra vocês o que é a área de descanso. Esse corredor dá diretamente aqui na área de descanso ou praça de alimentação. Então, o eletrificador tá aqui, tá vendo? Nós vamos conhecer ele em outro vídeo. Então, dentro dessa área de descanso, ela é uma área, um piquete, aqui tem aproximadamente 28 metros por cerca de 40 metros aí, uma área de descanso. É uma árvore. O animal, ele precisa repousar determinado período do dia. Isso ajuda aí a ele a ganhar o bem-estar animal, né? Ele ganhar mais peso, dar mais leite. Então, tem que dar esse conforto. Você tem, geralmente, uma árvore nessa área. Você tem os coxos pra você fazer alimentação da sal mineral, coxo de volumoso. Ali, nós temos o capiaçu, é triturado, é jogado aqui, ó. Sal mineral, é jogado aqui também. Sal mineral também é colocado ali. Então, você tem uma área de coxo. E, muito importante, você ter o bebedouro. O bebedouro com a água sempre limpa, pessoal, para os animais. Água verde, água suja, não dá isso para os animais. Sempre água limpa. Pelo menos uma, duas vezes por semana, a gente lava ali o bebedouro. Sempre água limpa. E essa área de descanso, ela é praticamente anexo aí ao curral. Porque quando os animais chegam aqui na área, fica fácil de você colocar aí para o curral. que é onde você vai fazer o protocolo, vacinação, aplicar um remédio, curar uma ferida. Então, o curral, ele é essencial no pastejo rotacionado. Porque tem vacinações obrigatórias para você fazer. O animal se machuca, você precisa aplicar carrapaticida. Então, tudo isso você consegue no curral. A gente acompanhou aqui com detalhes como funciona o pastejo rotacionado. Tudo isso que eu passei para vocês, meus amigos, leva em consideração se você vai iniciar o seu projeto. Por quê? Isso aí são grandes desafios. Mas tudo é possível você romper essas dificuldades. Então, você tem que ter técnica. Outra coisa, hein? Lembra que eu falei que ia ter um sorteio? Exatamente isso. A gente está chegando aqui, ó, a 100 mil inscritos aqui no YouTube. Então, quando chegar a 100 mil, eu vou sortear um brinde aí, um presente da Branco. É, ó, da Branco, meu amigo. Eu não sei o que que é ainda, mas vai ser alguma máquina da Branco. Vamos decidir, então você tem que continuar me acompanhando aqui. Já vai se inscrevendo logo, deixa seu comentário aí se você tem alguma dúvida, deixa a sugestão do que você quer ganhar aí. E aí, será que eu consigo? Deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram, que lá também eu vou passar como você vai fazer parte desse sorteio. Então, continue me acompanhando aqui no YouTube e vai lá para o Instagram. não demora não, meu amigo, vai logo, Jardel no Campo, lá no Instagram. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.